O Paraná confirmou o segundo caso de gripe aviária este ano. Segundo o Ministério da Agricultura, foi no fim de semana em uma ave silvestre em Pontão do Paraná. O primeiro caso tinha sido confirmado em Antonina, também no litoral. As confirmações têm preocupado produtores de frango, pois o Estado é o maior exportador da carne no país. A confirmação dos primeiros casos em aves silvestres não afeta a produção comercial do Paraná, mas reforça o alerta para os cuidados nos aviários. Mantendo o Estado livre de influência aviária na sua produção comercial, como sempre fez até agora. E a preocupação não é à toa. O registro do vírus em aves comerciais seria desastroso para a economia do Paraná. Maior produtor e maior exportador de frango do país. Só nos primeiros quatro meses deste ano, foram mais de 928 mil toneladas de frango exportadas. Mais de 20% deste total sai do oeste do Estado. China, Argentina, Estados Unidos, México e Japão são os principais países a receberem os nossos produtos. Ótimos resultados que fizeram com que o Paraná tivesse um crescimento superior a 11% nas exportações dessa carne. De janeiro a maio do ano passado, foram 1 bilhão e 400 milhões de dólares em comercialização da carne de frango. Neste ano, no mesmo período, o valor saltou para 1 bilhão e 600 milhões de dólares. E pela primeira vez na história, a expectativa é que o Estado feche o primeiro semestre do ano com mais de 1 milhão de toneladas de carne exportadas. Mantendo um alojamento e uma produção equilibrada, com custos caindo, vamos ter novamente um setor muito bem no sentido econômico.